Como instalar a câmera UC no PC? Essa câmera aqui é a câmera que tem duas anteninhas que é chamada de Oi Vida mas ela tem o aplicativo UC então a gente vai instalar ela aqui no PC vocês tem que ligar a câmera de vocês antes vamos clicar aqui no Google e aqui a gente vai escrever www.uc.co que é igual tá ali a gente vai clicar no Enter e pronto aí ele já vai jogar a gente pra essa tela aqui número de ID do dispositivo 8 bits ou 10 bits 10 bits é o número que fica embaixo do QR Code que tá na sua câmera vai ter escrito lá número ID aí vai ter com 8 você vai contar pra ver quantos números tem se tiver 8 vai ser no primeiro se tiver 10 vai ser no de baixo o meu tem 10 então eu vou clicar no de baixo ali ó e o si ponto ó bloqueou o meu Windows ele bloqueou aqui essa página tá aí a gente tem que clicar aqui pra desbloquear ó tá vendo ó download download não verificado então vou clicar aqui ó e vou aqui ó e o si ponto não sei o que download não verificado vamos clicar nele e aqui ó excluir histórico ou fazer download do arquivo não verificado vou fazer download tá mesmo assim aqui é que eu tô autorizando a fazer o download agora eu vou clicar aqui na em atualizar tá aqui ó pra poder ver se ele vai baixar o download terminou de fazer o download agora sim deixou tá vendo ó e o si ponto um ponto ex concluído agora eu vou clicar aqui duas vezes tá que é pra poder ele abrir abriu tá em inglês mas a gente vai clicar aqui em next vamos clicar aqui em programas e file pra instalar e vamos deixar instalar caso de vocês não apareça como o meu apareceu aqui tá gente vocês vão clicar aqui nessa pastinha e vocês vão vir aqui ó em download cadê aí aqui download download tá vendo aqui ó e o si é tudo o que a gente baixou tá e vocês clicaram duas vezes aqui tá então é isso se vocês não conseguissem abrir do jeito que eu abri vamos clicar aqui em finish a gente pode fechar aqui essa página pra abrir pela primeira vez e aparecer assim pra vocês ó pra fazer o login tá aí vocês iam colocar aqui o número do seu celular ou o número do seu e-mail que você já tinha feito pelo aplicativo né então você ia colocar aqui ia entrar com o seu login ou com o seu e-mail aqui você ia colocar a sua senha tá do aplicativo e ia clicar em fazer login tá ó clicou aqui eu já tenho a minha câmera aqui que tá aparecendo mas se de vocês não tivesse aparecendo vocês iam dar um clique aqui porque aqui tem a lista da câmera que vocês já tem no seu corredor na sua casa então vocês dariam um clique aqui ó que elas iam atualizar tá e aparecer as câmeras todas que todas as três que eu tenho são essas essa daqui não tá conectada então vamos lá vamos aprender a mexer aqui aqui live é o vivo é o que tá agora nas câmeras vocês não precisam adicionar mais nada porque a partir do momento que você adicionou no aplicativo aqui você só vai abrir a imagem pra você poder ver entendeu vamos supor que você quisesse ver essa câmera aqui a gente clicaria duas vezes e a imagem ia ficar maior ó assim ó pra você ver bem grandona tá aqui aí vamos supor que eu vou baixar que tem que ser nesse quadradinho aqui pra gente diminuir pronto aqui setup aqui ó você pode procurar aqui em browse procurar onde você quer salvar vamos supor que você quisesse salvar em alguma coisa por aqui em alguma parte daqui do seu HD você quisesse salvar as imagens da câmera você ia procurar onde você queria salvar e ia botar aqui todas as imagens iam ser salvas aqui mas eu aconselho a colocar um cartão de memória né gente pra poder salvar porque senão vai encher o seu HD de coisa que não de imagem de câmera então eu acho que é melhor deixar o cartão de memória na câmera né porque ou então pegar da câmera e colocar aqui no computador que aí você vai ter as imagens salvas aqui tudo direitinho no cartão de memória senão enche o seu HD todinho de imagens da câmera essa primeira opção que tem aqui é pra fazer sempre a verificação se tem atualização da câmera aí se tiver eles mesmos vão atualizar aí eu deixei em aberto loop do vídeo é loop infinito terminou vai gravando por cima do outro eu deixei também aberto aqui tá falando que a gravação do vídeo é ativada é ativada automaticamente durante a vigilância tá tudo aberto aqui tá mas você pode deixar fechado você que sabe se você quer deixar aberto ou não é automatic login pra quando você ligar o computador ela já abrir a imagem da câmera e você pode deixar ou aberto ou fechado inicialização automática é quando você liga o computador ele abre ele já abre diretamente tá automático login também é a mesma coisa então beleza já expliquei aqui o que que é isso vamos clicar aqui the pops útil é de aquelas mensagens que cega no computador essa daqui mensagem de alarme avisando que mudou a câmera de lugar não sei o que eu vou fechar vou deixar fechado é som do alarme também eu vou deixar fechado bom depois que você faz tudo isso aqui que você mexe nas configurações que você quer você apertaria aqui em salvar tá que aí ia salvar salvo completo pronto aí aqui cancela beleza aí aqui feedback é pra se der algum erro você enviar o feedback pra eles do que aconteceu entendeu tudo em chinês aqui ó ah não foi em inglês agora não a gente não quer isso não aí aqui sobre a bolt é sobre sobre a câmera tudo versão aí ó é linguagem só tem inglês chinês e chinês e aqui é pra sair se você quisesse sair daqui eu sempre fecho aqui no x mesmo nunca aperto e sair não existe não que existe é como se você quisesse deslogar da conta tá aqui embaixo aqui é o volume aqui é o som se você quer ativar o som ou não da câmera mas você só vai conseguir ativar o som vamos supor se você clicar numa câmera dessa aí você quer ativar ó aí você vai conseguir ouvir tudo que tá passando lá na rua só que o meu não tá saindo porque eu não conectei a caixa de som aqui tá porque eu tô com fone de ouvido então por isso que não tá dando pra ouvir lhd é como você quer deixar os vídeos pra gravar né se é fhd ou hd aqui nesses quadradinhos aqui são as quantidades de câmera que você quer deixar no meu no caso tá aparecendo quatro câmeras né tem a opção pra deixar aparecendo quatro câmeras mas vamos supor que eu queira deixar mais vocês iam clicar aqui ó e ia aparecer se vocês tivessem mais câmeras né ia aparecer mais ó vamos lá 36 acho que 36 é o máximo de câmera ali ó tá vendo essa daqui não tá aparecendo porque a câmera tá desligada mas olha só tudo isso aqui 36 é o máximo de câmera eu vou deixar em quatro como tava se vocês quisessem deixar em uma seria só essa daqui é nesse aqui vamos clicar aqui pra gente ver a tela ficaria bem maior tá vendo a tela ficaria enorme que aí pegaria a televisão toda tá vou fechar aqui porque ih na verdade eu até tirei a câmera né tá esqui no teclado tá gente que aí volta pra essa tela aqui eu cliquei aqui ó fechou a câmera aqui agora eu vou clicar aqui de novo acho que é essa aqui ó bebê pronto abriu a câmera de novo tá aí aqui memory card vamos clicar aqui em memory card se tivesse o cartão de memória aqui no computador a gente ia conseguir voltar adiantar mexer tudo isso aqui tá mas como não tem nada a gente consegue mexer mais aqui ó no play black porque não tem nada de cartão de memória aqui no computador aqui a gente poderia ver as gravações da semana que aconteceu igual a gente faz lá no no aplicativo tá vendo a data os dias tirar foto aqui ó tá vendo tiraria uma foto da tela gravaria a tela pausava mas a gente não tem o cartão de memória aqui então só vai dar pra fazer isso se tiver um cartão de memória aqui tá aqui as notificações da câmera que você pode mexer aqui pra você ver tá as notificações quando elas enviam pra você no caso aqui não tem notificação nenhuma vou fechar aqui live você vai voltar pro que tava antes tá e aqui seria se você estivesse com o cartão de memória aqui mas a gente não tá aqui seria pra atualizar a câmera vai que a câmera não tá pegando aí você ia atualizar aqui se não aparecer a tua câmera aqui você clica sempre aqui do lado duas vezes que vai abrir a tua câmera tá ó lá você clica que vai atualizar pra abrir tua câmera aqui ó nesse modo de ver aqui você clica aqui e aqui ele também vai te mostrando a imagem das câmeras tá vendo só que não dá pra clicar pra ver nada aí aqui é só o modo de você ver porque pode estar ou por nome assim ou pela imagem então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa um joinha pra eu saber que vocês gostaram e diz aí no comentário se vocês conseguiram instalar a câmera de vocês ou não se deu algum problema porque se deu algum problema a gente pode tentar resolver se inscreve aí que a gente tenta ajudar tá então é isso se inscreva no canal e até o próximo vídeo tchau pra você entrar de novo na câmera se você quiser entrar por algum motivo você vem aqui no aplicativo que vai estar aqui na área de trabalho aqui no cantinho tá vendo vocês vão clicar duas vezes em cima do aplicativo e ele já vai entrar automaticamente porque a gente já deixou tudo certinho pra entrar automaticamente ou quando ligar também o computador vai entrar direto que a gente já deixou tudo configurado lá aqui eu vou mudar vou deixar assim que eu acho mais bonitinho que eu acho